O nosso amigo Roger se propõe a fazer ser um guia para a transformação digital. A pergunta é, esse livro é um guia ou não é um guia? Vamos falar isso agora. Está aqui também na página 16 o seguinte, diz o Roger, este livro é um guia para ajudá-lo a compreender, a definir a estratégia e a competir no campo do jogo digital. Aí eu peguei aqui o conceito de guia e diz o seguinte, guia, pessoa que conduz, dirige e mostra o caminho. Então, objetivamente, se a gente vai falar que é um guia, o guia tem que mostrar o caminho. Qual é a análise que eu faço desse livro do Roger? O Roger faz o seguinte, vamos pegar o índice aqui desse livro. Ele vai analisar no índice aqui e vai dizer o seguinte, ele vai falar, prefácio, os cinco domínios da transformação digital, da transformação digital, o mundo digital. Na verdade, tem cinco domínios, são cinco mudanças que estão acontecendo. E aí ele vai fazer cada um dos capítulos, ele vai colocar capítulo 2, rede de clientes, capítulo 3, plataformas, dados, experimentação, inovação, valor e depois ele vai falar da disrupção. Então, ele vai definir as cinco características do mundo digital. Então, ele vai falar das características do mundo digital, depois ele vai fazer uma análise sobre disrupção. Em nenhum momento ele vai apresentar um passo a passo para o que uma empresa tradicional tem que fazer, por onde que ela começa o processo da tal transformação digital. Se a gente está falando de transformação digital, é uma mudança de forma. Então, eu tenho que sair de uma forma e ir para outra. O pessoal fala de empresa linear para exponencial, que eu acho que não faz muito sentido os conceitos. A gente pode falar isso no próximo curso, que eu vou discutir a questão das organizações exponenciais, um outro livro que eu vou discutir. Mas, objetivamente, ele está querendo ser um guia. Então, se ele é um guia, ele tem que dar um passo a passo, um caminho. Olha, você vai começar do seguinte maneira. A presidência faz o curso, a liderança faz o curso, cria uma galera interna, essa galera interna começa a trabalhar, e aí passa para cá, passa para lá, e aí, então, você vai começar, etc. Não é isso. Esse livro, ele é, objetivamente, um guia de uma apresentação genérica das coisas do mundo digital, e, num determinado momento, ele diz assim, olha, toma cuidado com a disrupção. Eu estou falando aqui, tem que mexer aqui, tem que mexer ali, mas, pode ser que aconteça que o seu mercado pode entrar em processo de disrupção. Então, o que acontece? Se você vai pegar esse livro para ser um guia da sua organização, esse guia, ele não tem um guia metodológico. Ele é um bom guia para quem está começando uma empresa do zero, e diz assim, poxa, eu queria ter uma noção, quais são os parâmetros desse novo mundo digital, o que está mudando? Aí, eu acredito que esses cinco domínios, dá para fazer um bom debate. Mas, uma empresa tradicional, que é a proposta do livro, fazer a transformação digital, na minha opinião, mais atrapalha do que ajuda.